Fala galera, beleza? Então hoje eu vou dar uma pausinha aqui Pra almoçar e vou levar vocês pra conhecerem Um restaurante super legal que tem aqui em Tauranga Chama-se Nautilus Ele é um restaurante self-service Eu já venho nele há um tempo Ele fica até um local super bonito aqui Então é isso aí galera Vamos comer agora um ranguinho maneiro E vamos que vamos Tchau 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 Então galera Chama-se Nautilus Buffet e restaurante Então é um self-service O lanche é R$25,90 Pra pessoal mais velho, pra adulto E o jantar R$37,00 E o pessoal que é Sene, o Citizen Que são os aposentados acima de 65 anos Paga um pouco menos R$22,99 R$22,90 R$30,90 A criança também, de fato, há uns anos Paga nos bó Começa com R$2 E vai dar uns dólares a mais Pra cada ano Entendeu? Até há uns anos Aqui também fica outra doca seca também Aqui é uma empilhadeira, né? Que eles usam pra pegar o barco Levanta o barco E bota o barco dentro daquelas cabines lá, né? Então o barco fica nessas estantes aí Olá Oi Você vai fazer um vídeo? Você vai fazer um vídeo para meus amigos do Brasil? Sim Obrigado Você? Olá Brasil Olá Brasil Olá Olá Então galera Você pega o prato Como qualquer esse buffet, né? Você faz o prato Vai se pedindo Então galera Vem primeiro aqui Faz uma saladinha Saladinha Tem vários molinhos também Olha Olha a cara do Léo É quando eu vejo o marisco, galera O marisco ali é demais, galera Esse marisco aqui É isso aí Esse é o meu pratinho inicial Começa agora aqui, né? Saladinha, o marisco Olha a tá com a minha azeitoninha, né? Meu primeiro prato de hoje Daqui a pouco eu vou pegar outro prato Valeu galera Até da repobinha Então galera Olha que lindo isso aqui, ó Restaurante maneiro Você come aqui na beira do canal Aqui, né? Ali é a Baía de Tauranga Aqui tem a parte também Aqui de fora também, ó Bem legal aqui Aqui tem os apartamentos também Irado Ô Ramalim Ô Ramalim Ô Ramalim Tá com fome, hein? Olha o prato aqui no Rio aí, galera Desde ontem eu comecei comia, galera? Um dia a gente fica em jejum aí Um dia sem comer, né? Vamos comer aqui Então galera Já terminamos já o primeiro prato, né? Aqui ó, mariscado aqui, ó E agora vamos pra Segundo tempo, né? Pode ter até terceiro tempo e Quarto tempo Tem um prato aqui no máximo Aí aqui tem a Tipo um akisoba de Frango e carne A cara é boa isso aqui, ó Tem um peixinho que eles tem aqui Que eles não comem nunca Que eles não comem nada Esse peixinho parado Os pranguinhos também, ó Com linguiçinha Tem um peito, linguiça As coisas eu não comem aqui não Mas os pranguinhos aqui com certeza Vai ser papado Aqui tem um macarrãozinho também Só com um pouquinho só mesmo Aqui tem uma sopa Frutos do mar também Mais tarde vamos daqui a pouco Com ela também Aqui tem outra sopa também, ó Uma sopa de macarrão Só maionese com cani E camarão Não sei, isso aqui já é um segundo prato já de hoje, né E vamos que vamos Agora o bufê tá completo, ó Arroz Paradinha de frango ali Que não sei o que que é Tem isso aqui que é Corpo Tem esses chuchizinhos aqui Mais uns pastéisinhos Frango Batata Legumes Peixinho Batata frita Molho pra botar na comida Tem uns dumpings também, ó Que é muito legal E aqui tem aquele franguinho Que eu mostrei anteriormente Tem um frango Macarrão Sopa Camarão Salada em geral E aqui tem a sobremesa Tem esses mousse Suspiro Salada de fruta Gelatina Com esses palmozinhos aqui Mais um sorvete Aí tem a casquinha Aqui tem os biscoitos que botar em cima Tem esses granulados e tudo mais E doces aqui E é isso aí A parada aqui é muito boa Vale a pena vir E eu recomendo Então eu recomendo Vim pra cá pra comer uma Comida gostosa aqui Galera, agora essa parte é de sobremesa Então vamos para a sobremesinha Vim aqui Vendo o sapatinho Promete eu venho aqui no sorveteinho mesmo Essa mousse aqui é gostosa pra caramba É isso aí Essa é a minha sobremesa hoje Estão servindo? Show Tá galera É isso aí Mostrei pra vocês um pouco Aqui do restaurante de Tauranga Esse self-service tem aqui Chamado Nautilus E é uma boa oportunidade Pra quem quer comer bem E pagar barato Aqui em Tauranga É melhor oportunidade Tem um visual bonito pra comer também Valeu Até mais Obrigado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Põe meu comentário E também compartilhar o vídeo Que ajuda bastante a gente Valeu até mais Flávio Estamos chegando em um lugar Como que é o nome desse lugar mesmo? Que você falou? Te-u-cu Te-u-cu? Te-u-cu? Te-u-cu 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 De coisa Porra, tá ligando a tua casa Eu falei É, botaram uma antena no teu c*** Por isso que eu tô ligando Porra, tá ligando a tua casa Obrigado.